Todos eles têm um sonho em comum. Desde criança, meu sonho é ser um grande jogador do Asa. Uma grande sonho é ser um atalho profissional do Asa e dar muita alegria aos torcedores. E quem conhece bem esta trajetória é o atacante Diego Lessa, que acabou de chegar ao time profissional. Cheguei aos... a gente já tinha 16 anos no início do ano, né? Aí, logo pra pré-temporada do Alagoa no Sub-20. Aí, fico auxiliando, né? Sub-20, Sub-17. Nós somos campeões, fiz o gol da final. E aí, surgiu o convite pra atuar no profissional. E eu espero que dê certo, né? Essa temporada nova aí. A diretoria do Asa garante apoiar os jogadores da base. E a gente vai dar esses espaços, vai dar essas oportunidades, mas também a gente vai fazer as nossas cobranças, né? As nossas cobranças pra que eles possam estar estudando, as nossas cobranças pra que eles possam ter um extracampo excelente, as nossas cobranças pra que eles possam saber lidar com a situação de um jovem que está buscando um futuro. Mais de 100 garotos compareceram ao Teatro Hermeto Pascoal, localizado no Sesc Arapiraca, para acompanhar a apresentação do projeto da base da agremiação esportiva arapiraquense para 2019. A gente tem um público aí razoável pra o que a gente tem na base, mas a nossa intenção principal era divulgar o nosso trabalho, né? Mostrar pra eles a importância desse trabalho na base, a importância deles participarem, e também mostrar o planejamento do ano, como é que vai ser, né? A transição da base para o time profissional vai ser acompanhada pelo analista de desempenho, Vitor Silva. É um projeto, eu tô em conversação direta com o Emanuel sobre isso, pra que a gente consiga colher dados a ponto de, quando esse atleta estiver pronto, estiver maturado o suficiente pra ser profissional, a gente tenha todos os dados dele, pra que a gente consiga acompanhar de uma forma mais efetiva e consiga trabalhar se houver alguma coisa faltante quando ele chegar ao profissional. Além da preocupação com o rendimento dentro das quatro linhas, existe um cuidado com o futuro dos atletas. Caso eles não consigam ser jogadores profissionais, eles possam almejar uma outra atividade profissional, fazendo dele aqui, nos trabalhos do dia a dia, que seja um cidadão, né? Que busque essa cidadania, que busque se qualificar, pra que se não der certo no futebol, vai dar certo na vida pessoal de cada um. E isto tranquiliza os pais dos garotos que participam das atividades. Se der certo no futebol, graças a Deus, mas o foco, o primeiro foco é o estudo, porque o estudo é uma base de todo cidadão. O sócio torcedor tem fundamental importância em todo este projeto, pois 30% do valor arrecadado é direcionado para a base. E a gente tem falado muito da importância do sócio torcedor. Hoje é um recurso que o clube tem que utilizar, até mesmo pra estruturação da própria categoria, né? A gente tem falado pra ele da importância deles também serem vendedores, e deles procurarem cada vez mais pessoas que sejam adeptas a essa ideia.